A gente tá pensando em trazer o Rio Heroes de volta mesmo no evento. Eu tô muito afim de trazer. Sabe por quê, cara? O Rio Heroes é uma coisa única, cara. O Rio Heroes é um vale-tudo que não existe mais. E ele é muito diferente até do próprio vale-tudo que as pessoas querem. No outro dia, um programa aqui americano que via fazer alguma coisa parecida. E eles começaram a fazer o Box Battle of Knuckle Fights. Eles me ligaram. Eu falei, mas você sabe qual é a diferença desse Battle of Knuckle que você faz pro Rio Heroes? Sabe qual é a grande diferença? O Rio Heroes tem um juiz maluco. Tem a mim. Essa é a diferença. Sabe por quê? Eu não tô ali pra fazer regra. Eu tô ali pra botar lenha na fogueira. Eu tô ali pra botar o cara mais agressivo ainda. Ele tá por cima, cabeçado, ajoelhado. Eu dou instrução. Aí o cara fala, eu torço pra quê? Eu torço pra quem tá ganhando. Quem tá por cima, eu tô mandando bater. Eu não mando ninguém se defender. Eu mando o outro bater. Eu só dou criatividade pra agredir. O outro vai pra cima, agora a criatividade é pra ele. Eu tô sempre aconselhando o cara a botar mais coisa. Por quê? Agora, veja o grande segredo do Rio Heroes, que ninguém nunca entendeu. E por que que fui eu que fui chamado do Rio Heroes? Eu acho que, como eu, você conta nos dedos. Poucos representantes de jiu-jitsu têm essa capacidade. De fazer aquele queijo ferver até um ponto que você não queime o teu produto. Que você não queime os teus atletas. Você leva aquele ao máximo da agressividade sem que você perca o atleta. Sem que você arrisque que o seu atleta se perca. Aí o meu amigo fala, você respeita a integridade do atleta? Será que eu não respeitava? Claro que eu respeito. Onde que o estragalamento botar pra dormir é não respeitar a integridade do atleta? Dormir não é problema nenhum. Quebrar o braço, sim. Eu nunca deixei quebrar o braço do meu atleta. Eu parava antes que ele, mesmo que ele não batesse, eu parava. Eu não queria que ele quebrasse o braço dele. Pra não prejudicar os andamentos futuros e a carreira dele no futuro. Agora, pegou o pescoço, bateu, bateu o caramba, bota pra dormir, pô. Isso aqui é pescoço, isso aqui é selva. Entendeu? Então, eu me lembro que na época o Vitor, meu fó, ficou... Ai, que Jorge isso, que Jorge aqui... Veja, uma coisa que o Vitor tem que se tocar é o seguinte. Antes de mais nada, o Jorge é homem e é lutador. Fez tudo o que ele já fez na vida com menos glamour. Mas tudo o que ele fez, eu fiz. Entendeu? Eu lutei. Lutei com o Carlos Casta Grossa, troquei porrada. Nunca desisti. Médico parou minhas lutas que eu perdi. O médico parou. Eu nunca, nunca na vida, bati ou pedi pra parar. Entendeu? E sempre respeitei a integridade. Se o próprio Vitor, ou outras pessoas que me criticaram na época, entrevistassem cada lutador nosso, ia ver como é que eles me veem. Meus lutadores me amam até hoje mesmo. Até hoje, se eu trago o Rio de volta, eu boto todo mundo que lutava antes pra lutar de novo.